Assim, eu vou ficar com a parte dos comentários, chat, de quem não manja muito, tá? Eu jogo, mas eu não manjo muito. Agora, a parte de estratégia, o negócio que aí eu vou jogar tudo em cima da Gabi. Cada um na sua área, né, Gabi? Então, tudo bem. É, e aí, chat, mas é isso que a Gabi falou, sabe? Tipo, a galera ensina muito, recepciona muito bem. E o Age of Empires 4 tá com um roadmap bem legal. Ou seja, em breve a gente vai ter novas civilizações. Inclusive, já saiu uma, né, Gabi? De anunciado, já? Ainda não saiu e ainda não foi anunciado por enquanto. Ainda não foi anunciado. Nossa, será que eu vi um vazamento? Será que eu quebrei alguém? Ah, tava dando informação confidencial aí. Será? Não sei! Corta! Eu não sei se eu tenho informações privilégicas. Então, eu vou ficar quieto aqui. Enfim. Mas vai ter. Vai ter civilização nova. Eles estão com um roadmap de desenvolvimento Page of Empires 4. A dica que eu dou é comece a jogar agora. Porque eu, por exemplo, joguei bastante ali no comecinho. Aí veio final de ano, ano novo. A gente só pensa o quê? Na festinha do ano novo. Eu não treinei. E aí já dá um gap gigante. Então, assim, você tem que acompanhar todas as civilizações, acompanhar a galera, jogar online, que o negócio é nervosíssimo. E é muito gostoso. E, ó, já começou? Você conseguiu, Janá? Eu vou pedir pra você streamar pra mim no Discord. Ó, a gente tá aqui de azul. Tá o GKS. E o GKS tá de russo, né? Que nem a gente tinha visto. E ele tá atrás... Deixa eu ver. Em recursos atuais... Como que eu faço pra ver, tipo, mais ou menos como é que eles estão de recurso? Gabi, qual a melhor opção? Você pode deixar aí nos recursos atuais. Que a gente... Que vai mostrar automaticamente o tanto de recursos que eles estão pegando. Tá bom. Então a gente tá vendo o GKS de russo, né? E o aliado dele, que é o Tomahawk. Ele tá de franceses. Então, provavelmente, tá? Provavelmente, a gente vai ver aí um russo que ele vai fazer um Fast Castle, tá? Que é a especialidade do russo. É caçar pelo mapa, né? Caçar pelo mapa e ele consegue caçar rápido. E dessa caça, ele não precisa... A civilização russo, ele não precisa nem pegar o gold. Então você não precisa direcionar views pra pegar gold da Night Feudal. Então só com a caça você consegue... Até matando a ovelhinha, você tá vendo que sobe um 5zinho em cima? Sim. Você já consegue o ouro suficiente pra você passar pra Feudal sem pegar gold. Hum... Que legal. É verdade, ó. Dá pra perceber que apesar dele estar ali não com muito recurso... Ele não tem nenhum view. Dá uma olhadinha. Ele não tem nenhum view pegando gold e ele é o que tem mais gold dos três ali. Ô, isso é muito AP! Isso é muito forte! Essa civilização é muito boa. Já tem o pau comendo aqui, já. Sim, sim. Aí a intenção do Hammett, né, é frear, por isso que ele tá fazendo scout, ele tá atrapalhando ele. É frear essa caça do GKS, porque ele sabe que o GKS, se ele continuar pegando as caças do mapa, ele vai passar muito rápido. Entendi. E, ó, falando nisso, o GKS já pode construir. Já pode passar. Já pode passar de era. Meu Deus, não deu nem três minutos. Sim, eles passam rápido. É muito rápido! Já treinaram a build em ordem. Então, o GKS passou primeiro, o Guga acaba de passar também e o Hammett tá passando aí atrás. Eu acredito, eu acredito, na minha opinião, que o time do Hammett e o time do Guga, como o Guga, ele tá de Britons, eles vão querer forçar no GKS, tá? Eles vão querer forçar no GKS. Hum, entendi. Vão querer fazer muito arme, o Hammett vai agressivar aí de cavalo, né? E vai tentar aí tirar esse Fast Castle do GKS. Entendi. Sabe por quê? Por quê que acontece? Se o GKS for Fast Castle, tem que ser atacado, ele consegue acumular muito Cavalo Arqueiro. Pra quem não sabe, o Cavalo Arqueiro é o bichão. Ele é brabo. É brabo. Meu amigo, se tu deixar aqui dali acumular, tu não consegue... Vira uma bola de neve. Se você deixar aqui dali acumular, você não consegue tirar, porque ele corre mais rápido do que Cavalaria Normal e você não consegue alcançar e ele consegue micrar muito e fazer... E é muito barato, porque só custa comida e... Só custa comida e madeira. Não custa Gold. Então, você não precisa ficar direcionando seus views pro Gold, né? E tem como counterar eles, ou, Gabi? Como é que faz pra counterar? Ó, você tem que fazer... Tem que ter o Cavalo na frente, né? O Cavalo de Russo. E tem que ter o Arqueiro, muito, 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 o Arqueiro de Brittons, que eles conseguem alcançar. O Arqueiro de Brittons, gente, ele tem um dom mágico, que ele tem... É o Arqueiro de Cano Longo. Tá brincando? É o Arqueiro de Longo Alcance. É o Arqueiro de Longo Alcance. Então, ele consegue alcançar no limite que outros Arqueiros não conseguem. Então, ele consegue cauterar, mas se ele tiver... Se o CA, tá? CA, Cavaleiro Arqueiro do GKS, estiver no talo. No talo é com todos os upgrades prontos. Vai ser um fit alterável. Entendi. Vai ser difícil matar. Nossa, olha aí. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha na base do Hummet, né? Do Hummet. Tá, tá aqui. Tá, o Hummet praticamente pegou todas as ovelhas do mapa, né? É. Ele tá... Ele provavelmente ele vai agressivar com muito cavalo, porque ele só tem 3 views na... Ele tem 3 views na madeira. Então, como ele tá com 3 views na madeira, então a gente sabe que ele não vai querer fazer um segundo centro da cidade, porque o segundo centro da cidade custa, né, 400 de madeira. Então, ele não vai... Ele vai querer agressivar de cavalo mesmo. Tá, entendi. Entendi. Vamos dar uma olhadinha mais pra baixo um pouquinho. Aqui? Aqui? Ou ali no Hummet mesmo? Ó, o Hummet, ele é um jogador muito esperto. Não é à toa. Não é à toa que ele... Não é porque é um saco dele, não, viu? Mas não é à toa que o bichinho jogou muito campeonato e ganhou, viu? Porque ele tá com os scouts dele lá perto da caça, isso é pra evitar isso. Isso é pra evitar que o GKS vá com os scouts dele e pegar essa caça aí. Então, ele já tá... A estratégia dele já é counterar o GKS, é o que você falou mesmo. Tipo assim, ele só quer impedir... Que loucura, que loucura. Olha só o que ele fez. Ele fez o upgrade. Esse upgrade, tá, dos seus cavalos pra carregar a caça, ele... Geralmente, as pessoas fazem vídeo russo, só que o GKS, ele fez isso. O GKS, não, perdão, o Hummet, ele fez esse upgrade pra roubar a caça que o GKS poderia pegar no meio do mapa. Aqui, ó, os scouts dele levando os caços embora. Olha, ele já tá passando na mão, já tá passando na mão. Outra coisa que eu vi também é que tinha uma ovelha vermelha aqui, tinha uma ovelha do Guga aqui pro Hummet, porque ele já... Pra manter... Pra já roxar o cavalo do Hummet, né? É isso? O Guga é bonzinho, hein? Já levou uma ovelha pro aliado. É, ele... Ele tava... Olha aqui o meio do mapa, os caras já tão brigando pelo meio do mapa e as cavalarias francesas já começaram, Gabi. Já começou. Tá vendo que você... Coloca só na base do GKS rapidinho, só pra eu dar uma olhadinha se ele tá fazendo algum tipo de arma. Ou se é aquilo mesmo que eu falei. Tá. Tá, o GKS, por enquanto, não tem nenhum arma. Vamos dar uma olhadinha nos recursos dele. Um pouquinho mais pra cima. Vê lá na batalha... Ele tá fazendo cavalaria pra tentar baitar os arqueiros dos britons, né? Aham. Os britons. Então ele decidiu, como ele não pôde pegar muita caça no meio do mapa que o Hummet pegou, ele decidiu fazer cavalaria pra tentar baitar. Ih, olha o Guga aqui forçando esses arqueiros. O Guga tá forçando bastante arqueiro. O arqueiro de britons sai muito rápido, né? Do mapa. Só que aí fica complicado. Por quê? Porque os dois são cavalaria. Uhum. Então, o arqueiro... Arqueiro... Esse arqueiro, ele é fraco contra a cavalaria, né? Ele como filho de papel. Tá vendo? Uma batida... Uma batida de um cavalo praticamente tira metade da vida do arqueiro. Então eu acho que vai complicar um pouquinho aí pro time do... do Hummet e do Guga, né? Se eles não... Se eles não fizerem um pouco de lanceiro, né? Ô, Gabi, a ideia de pegar os ingleses do Guga foi boa, você acha? Porque me parece que ele tá numa situação muito ruim. Foi boa? Não, foi excelente. Pra counteral... Ele não contava com a astúcia. Ele não contava com a... força do GKS. Porque até eu pensava que o GKS iria com certeza fazer... É cavalo arqueiro, né? Ah, sim. E aí ele fez a cavalaria normal. Só que... E aí já é tudo dedução, né? E aí já é dedução. Você tem que pensar o que o seu inimigo tá pensando. Entendi. naquele livro lá, na arte da guerra. Entendi. Entendi. Na arte da guerra, mas é, total. Na arte da guerra. Os dois sabiam... Os dois sabiam que pegando o Britons, o seu inimigo pegando o Britons, ele ia forçar muito o arqueiro. Entendi. Tipo assim, ele falou, ele vai tentar anular os meus... a minha cavalaria de arco lá, né? E aí ele já forçou pra não dar espaço pra ele também. É que é muito louco, né? O Hamid tá tentando counterar o GKS. Enquanto isso, tá todo mundo counterando o Guga. O Guga, coitado, ele não tem nem como sair da base dele. Vamos dar uma olhadinha pra ver se ele já subiu a barraca? Vamos. Ó, que nem eu te falei, se o Guga não tivesse subido a barraca, a coisa ia complicar pros dois. Ok, e o que que acontece? Todo o arme de Britons, né, de ingleses, custa madeira. Então ele tá colocando até mais vil do que o necessário, até mais vil do que ele precisa, né? Lá na madeira. Porque ele teve que subir uma barraca emergencial pra sacar pequeno, porque senão ele não consegue fazer nada com os arqueiros. Ele não consegue fazer nada. E aqui o pau tá com. Não consegue fazer nada. É, enquanto isso, o Hama está passando mal ali 2x1, porque o Guga tá acumulando piqueiro, porque ele era uma estratégia que ele não achava que ele ia fazer tão cedo, né? Nossa, olha a Gabi. Aí foi um abalo. Nossa, que desespero. Ah, mas chegou aqui, ó. Aqui, ó. Essa tropinha. Mas não vai fazer nada, né? Chegou o reforço. Então, essa tropa aí pra defender ela é boa, né? Porque ela vai ficar perto do centro da cidade, então vai conseguir dar um nano a mais nos cavalos. Só que só, só esse tempinho que o Hammett teve que tirar os views dele, recolher os views dele, colocar os views dele. Imagina esse tempinho é o tempo que ele ficou totalmente sem pegar recurso enquanto o inimigo tá lá pegando recurso sem parar. Pois é, pois é. Ele perdeu muito, né? Muito tempo aqui, ó. E ele agora tá... Ah, bom. Apesar que ele já voltou, né? Sim, ele já voltou. Mas mesmo assim, é um abalo que os franceses ganham bonito, né? Porque o cavalo francês, ele custa bastante comida e bastante gold. Então, o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro aqui. O tempo é dinheiro, meu amigo. Se você sair do seu gold e da sua comida por um ataque, você já leva um abalo na sua economia. E de recurso também, parece que o mapa tem menos, né, Arábia? Eu não tô vendo... Por exemplo, eu tô vendo muito ouro aqui no meio, assim. Tem umas minas de ouro pelo meio do mapa, ali, mais pro lado do GKS. Mas depois fica mais difícil, né? Ah, não, tem bastante. Essa Arábia aí retrata totalmente a realidade do Arábia ali. Tá seca, né? É pouco recurso, meu amigo. Pouco recurso. Você não dominar as caças, tem que dominar as caças rápido, né? Tentar pegar as frutas. É porque nesse início de game, você fazer farming, né? Se você fazer farming, você vai estar gastando uma madeira desnecessária. Então, no Age 4, os jogadores preferem mais pegar as caças pelo meio do mapa. As frutas. Sim. E os veados também. Caraca. Aqui a gente tá vendo, tá vendo a quantidade. O Tomahawk tem bem mais cavalo que o Hummett, justamente pelo abalo que ele levou na economia. Na economia, aquele ataquezinho ali que destrinchou ele. Nossa senhora, ele perdeu totalmente. Tudo? Perdeu tudo. Nossa. Ele perdeu o que não tinha, meu amigo. Perdeu o que não tinha. Ah, ele ficou distraído porque ele tava levando um ataque na base dele. Levando um ataque na base dele, ele ficou distraído e, consequentemente, perdeu todos os Knahts. O que não dá pra negar é que o Guga tá tendo um jogo a princípio bem tranquilo, né? Ele tá ali. O Guga tá pensando, eu vou sacrificar meu aliado aqui pra tentar matar um. Ele já tá na base, ó. Tá na base do Hummett. Ele deu uma forçadona monstra agora. Sim, sim, sim. Ele tá deixando o Hummett sofrer um pouquinho, mas ele tá atacando o Tomahawk, dando uma bala na economia dele. Até porque esse tipo de arma, lanceiro e arqueiro, não tem como você ficar correndo pelo mapa porque ele é cavalaria. Então não tem mobilidade pra você ficar ajudando o seu aliado o tempo todo. Você tem que atacar alguém. Ele conseguiu agora dar uma atrasadinha na economia do Tomahawk aqui, né? Ih, mas agora vai dar ruim aqui. Mas o Tomahawk tem muito cavalo. Tem muito cavalo. Sim. Tem muito cavalo. Ele vai conseguir e até porque o GKS chegou pra dar aquela força, né? Ele chegou aqui, ó. Tá vindo aqui o cavalo. Olha aqui. Aí eles estão tentando dar a volta ali. Ele posicionou algumas coisas. Eu gostei que tem uma ovelha aqui no meio, Gabi. Você viu? Olha que bonitinho. É aquela que eu te matei daquela vez. Nossa, ovelha de Troia. Ovelha de Troia. Ela tá aqui, ó. Ela tá indo pra briga, ó. Vamos fora. Gente, salva a ovelha. Salva a ovelha. Dissolveu, praticamente, dissolveu totalmente o exército aí do Guga. O Guga foi dissolvido. Vamos entender o lado do Guga também, né, galera? Por isso você tem que usar muita madeira. Muita madeira pra fazer arqueiro. Foi. Na minha opinião, eu não faria tanto arqueiro que nem ele. Eu parava totalmente fazer arqueiro porque ele tá gastando uma madeira que ele podia estar usando pra fazer mais lanceiro. Porque o arqueiro não vai dar nenhum dano nesses cavalos. Mas sabe qual é o meu problema quando eu vou enfrentar francês também? Porque os lanceirinhos, os pequenininhos que você começa fazendo ali, não aguenta esse cavaleiro francês aqui. Esse bicho é muito forte. É muito forte, né? É muito forte. Já teve uma nova atualização. Teve uma nova atualização. Mas você tem que acumular, claro. Se levar de um pra um, não vai dar porque o cavaleiro francês tem mais vida. Teve atualização e eles tiraram um pouquinho da vida do cavaleiro francês, né, que tava muito strong. E ele tava muito forte. E aí colocaram mais efetividade no lanceiro versus o cavalo. Só que aí você tem que ter mais lanceiro. Você viu que os dois ali acumulam aquela quantidade de cavalo e conseguiu limpar o Gugu que tinha só um pouquinho de lanceiro. Entendi. Tem que ter uma quantidade boa aí pra curar todo mundo. Eu queria propor aí pro chat dar um nome pra nossa ovelha guerreira porque ela tá aqui no meio de novo. Ela trocou de lado. Ela falou, meu irmão, não ia dar bom daquele lado ali, eu vou vir pra esse. Ai, meu Deus. Essa ovelha... É um lobo em pé de cordeiro. Lobo em pé de cordeiro. Ela tá aqui, ela tá indo atacar ali a base. Olha que loucura. É, é ovelha general, né? É. E é verdade, ela só dá ordens. Ela não ataca ninguém. Ela não é atacada e ela só fica atrás do exército. Hamid tá passando apuros aí, né? Ele tem um pouco de exército, perdeu aquela quantidade de... 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 que ele tinha no meio do mapa. E olha aqui. Então, de que jeito, é correr pra... É correr pra base do Luga. Correr pro amiguinho. É, desculpa, mas tá engraçado. Tá. Coitado, gente, que aperto. Aperto. Ah, mas chegou. Chegou a cavalaria dele. Gente, de onde você é essa cavalaria? Chegou. Provavelmente, ele foi atacar, né? Mas na hora que ele viu que ele tava comprando um aperto bonito ali, era voltar ou morrer. Nossa. É, o problema de atacar é esse. Você nunca sabe quando você vai ser, né? Quando vai ser atacado. E o GKS tá pegando os soldadinhos soltos pelo mapa e tá exterminando também. Não dá um segundo de chance pros caras. Sim, é pra não deixar o reforço chegar. E é agora, hein? Tá vendo que eles estão no meio termo? Eles estão no meio termo ali, ó. Estão no meio de campo entre o Hamid, né? E o Guga. Pra não deixar o reforço nem ir, nem vir. Nossa. Ó, e o Guga agora mandou os piqueiros. Tá aqui, ele compre... Olha, os caras deram uma recuada. Os piqueirinhos apavoraram. Apavorou? Apavorou? Provavelmente, porque o Hamid, o Tomahawk, ele tá recuperando a vida dos cavalos franceses e recuperado automaticamente. Ele tá recuperando a vida, assim, é. Dá pra ver os negocinhos subindo. O maisinho, né? É. Então, ele tá querendo acumular mais. Ih, ele veio. O estábulo cai muito, muito rápido. É, vai cair. Vai cair muito rápido. E isso é um dano muito grande na economia do Hamid, porque ele não tem praticamente nenhum mil pegando madeira. Né? É mesmo aqui, né? Tá limpo. Só que ele mudou... Vê se ele mudou lá pra cima. Provavelmente, se ele estiver pegando lá em cima. Não, não mudou, não. E ele não tem nenhum mil pegando madeira. Não. Então, cada dano desse que ele leva é um recurso a mais que ele tem que gastar pra subir o estábulo de novo. Ah, ele tem cinco pegando madeira. tem esse montinho aqui, ó. Colocou aí agora. Ah, realmente meteu um loucão aqui. O Guga tá com a economia boa relativamente, né? Ele tá sobrando ouro pra ele. Acho que, provavelmente, ele colocou muito aldão no ouro. Mas se ele conseguir vender esse ouro que ele tem e passar de era, né? O Guga, dá uma olhadinha. Ele tem 1.280 de gold. Então, se ele fizer um mercado, provavelmente, ele deve fazer, né? E vender esse gold sem dar passagem de era. Vai ser o único jeito que eles derem remontar esse game, né? E só porque você falou deu barulhinho ali. Acho que ele vai. Sim, sim. Ele vendeu o gold dele. Ele vendeu um pouquinho de gold e já passou. Ah, legal. Ele consegue fazer lanceiro, né? Da castelo e tentar cauterar os dois. Ah, então, na verdade, a ideia é essa. Era mesmo ruxar o Guga, o Hammett segurar o impacto pro Guga tentar crescer e ele segurar o ataque dos dois. É isso? Sim, sim, sim. Pô, eu queria ver o Guga dar uma reagidona nessa partida aí. Eu também quero ver. Vamos dar uma olhadinha na base do Guga? Como é que tá? A base do Guga, ele já subiu. Ó, ele tá fazendo só... Ele tá fazendo mais lanceiro agora porque ele sabe se ele upar esse lanceiro ele consegue cauterar os dois tipos de armes. E no caso, esse arqueiro de longo alcance dos Britons com o upgrade da caçada ele fica bem mais forte. Ele não fica caindo que nem água aí, que nem o da feudal. Hum, isso aqui. Então ele vai conseguir colocar os lanceiros na frente e os arqueiros atrás pra dar mais dano. Ó aí, ó. Aqui, ó. Ó a surpresa. Ih, ah, recuou, recuou. Caramba. Gente, a KS tá esperta. Recuou, perdeu só um, né? Pra não levar muito dano na economia. Provavelmente agora eles vão fazer um câmbio aí de arma, né? Alguém tem que fazer arqueiro. Ó, GKS já subiu as arquearias. Ah, tá. Que é aqui, né? Tem que colocar na visão do GKS só pra gente ver se ele tá passando de era. Acho que ainda não, né? Ainda não. Não, já passou de era. Ah, já passou. Ah, tá. Pode pá, pode pá. Já passou de era. GKS tá na era 3. É esse aqui, ó. É. Ele subiu a arquearia. Começou a fazer cavalo arqueiro. Ah! Ele conseguia pular muito o cavalo arqueiro. É esse aqui, né, Gabi? Sim, sim. É esse mais clarinho. Esse aqui é o cavalinho, o cavalinho begezinho aqui. Cavalarinho bege. Que é até porque nem 2x2, galera. Ficar os dois arqueiro é muito fácil. Os dois cavalo é muito fácil de calterar. Só o inimigo. Amigo lindo da cabeça grande. Amigo lindo da cabeça grande aí, ó. Rolou. O negócio ficou estranho. Essa mensagem ficou estranha, viu? É, é por causa da falta de boné pra minha cabeça. Eles falam isso. Ah, sim. Acontece. 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 Tá bom, tá bom. Gente, fica não, fica não. Tá tranquilo. Tamo em casa. E agora eu vou te falar... Quem mais avançou? O Tomahawk agora avançou. Sim, o Tomahawk avançou. Agora só falta o Hammett. O Hammett tá faltando avançar porque ele tá com a economia um pouquinho pra trás, né? É, então. O Hammett ficou com todo o prejuízo, né? Sim, sim. Mas o Hammett, ele é um bom jogador. Eu acredito que ele vai conseguir rebomar aí. É, ele já mandou muito porque ele segurou muito bem os dois... O 2x1 ali, né? Ele mandou bem demais. Sim, ele ficou muito, muito exército. Muito exército mesmo. Até o GKS conseguir acumular uma boa quantidade... Uma boa quantidade de cavalacheiro. O GKS vai conseguir tirar com a ariete aí o... O difícil dele de construir, né? Gente! Gostou, gostou? Gente, isso aqui foi tudo muito rápido. Eu não vi esse jogo escalando desse jeito assim, não. É... O Hammett e o Guga estão derrubando as coisas tudo. O Guga passou rápido, né? Pra Castelo. Então ele já upou o lanceiro de elite, né? O lanceiro veterano. E já fez a ariete, né? Fez o up do Nacerralheria, que você faz o upzinho de ariete. O ariete, gente, ele destrói qualquer tipo de construção. Então é só pra destruir construção aí. É como se fossem essas casinhas no meio do mapa que estão destruindo as construções. Essa briga aí deu boa pro Hammett. Pro Hammett, é. Saiu na vantagem absurda. Olha aqui. Deu boa pro time do Hammett. GKS doido no desespero aí. Tá trazendo até os... Até as mulheres com as madridas da mão. Nossa, cercaram o GKS aqui demais. E remontada bonita. Foi bonito, foi bonito. Cara, o Guga, eu estou assim... Impressionado com... Aqui, ó. A galera com o ouro correndo. Você mandou energia positiva pro Guga, né? Porque ele incorporou o Super Saiyajin 4. Vê, ele chamou tudo pra ele. Olha aí, ele tá na frente em todos os recursos. Só não na madeira, Gabi. Sim, ele tá com espaço. Ele não foi atacado na base dele, né? É. Ele não sofreu nenhum dano na base dele. Então ele conseguiu acumular bastante recursos. Então dá até pra ele tirar vários arietos aí. Vender um pouquinho do Gol, tirar vários arietos e conseguir destruir os marcos. Gente, no Age 4, pra quem é novo aí no canal do Patife, Age 4, se você destruir os marcos, que são determinadas construções que você usa pra passageira. É GG. Não tem como. Nem se você correr com o vil pro canto do mapa, você consegue escapar. Mano, eu tô assustadíssimo. Eu só queria aqui fazer a campanha Os Ingleses São Incríveis, nesse jogo. O Inglese é muito bom. Nossa, foi muito legal isso, sério. É porque o armo do inglês é barato, né? Não custa gold. Custa gold pra você fazer o desinfetrains. Mas só custa, mais ou menos, só madeira e comida. Então você direciona todos os seus vil com madeira e pra comida, e você consegue tirar muito o armo. Ô Gabi, e esse arqueiro montado, ele é caro? Então, o arqueiro montado, ele é barato relativamente. Só que o problema é que o quê? O GKS tá totalmente sem recurso. Eu acho que eles investiram muito, eles investiram muito no ataque na feudal, e passou pra idade da castelo um pouquinho quebrado de recurso. Entendi. Então ele não tá conseguindo produzir uma quantidade boa de arqueiros. Você tá vendo que ele já veio com a ariete nas principais construções. Sim. Na serralheria, nas construções que o GKS queria ir na frente, ele foi totalmente sem madeira pra ficar produzindo cavalo arqueiro. Tirou a serralheria que ele podia fazer o upgrade do cavalo arqueiro. O upgrade de vidro, de ataque. E já tirou um arco, hein? Já, tirou um arco, já. Agora aqui, agora aqui eu não tô vendo. Não, toma halk, hein? Toma halk. Agora quem tá apagadinho, toma halk. Toma halk ali, ó. Tá no cantinho dele aqui. Ele mandou uma galerinha aqui, tá pensando. Não sabe se vai. Não sabe se vai, não sabe se vem. Não tão mexendo comigo. Ele tá tentando acumular um pouquinho pra ajudar. Também se levar de um a um. O Guga caiu! Dá uma olhadinha na base do Guga. O Guga caiu! Dá uma olhadinha na base dele. Ih, ele caiu, meu povo. Nossa, o Guga caiu. Caiu, meu amigo. Problemas técnicos na internet. Meu amigo. O Patife emprestou a internet pro Guga, deu início. Como que faz? Dá pra pausar? Meu Deus, não dá? Não dá pra pausar. Mas dá pra voltar? Também não. Meu amigo. Ou a gente faz o remete ou a gente pode ver o que a gente faz. Nossa. Não dá pra dar pra dar o meu, gente. Acho que a gente vai ter que dar um remete. Eu não sei o que fazer. Vamos falar com os meninos? Vamos ter que falar com os meninos. Você quer que eu desça lá e fale com eles? Não, vamos puxar eles aqui. Vamos puxar eles aqui? Acho que vamos puxar eles aqui. Peraí. Sim, o Guga caiu. Oi, oi meninos. O que que aconteceu? O Guga caiu, né? A gente pode, se vocês quiserem, dar uma randomizada qualquer coisa. Não sei. O que vocês preferirem agora? Ah, não. Vamos repetir. Vamos randomizar. Vamos... Não sei. O que vocês preferirem. Que coisa, hein? Dê a letra aí. Ah, por mim? Ah, mas o que que faz? Se quiser jogar... Está dizendo outro mapa, esses bagulhos? O que vocês preferirem? Vocês falam, não. Vamos repetir na mesma formação. Mas é que vocês entregaram estratégias, né? Pô, meia hora de jogo é jogo, né? Ah, é jogo? Ah, então a gente pode ir contra a Civis e... Sim, contra a Civis. Sim, faz o Black Genome. Faz o Black Genome. Só que daí elimina a Civis. Essa Civis? Olha, isso é uma boa. Vamos eliminar, então, as três Civis escolhidas. Fechou? Fechou. Fechou, fechou. Legal. Com o Guga do mesmo Civis, né? Vai acontecer que já sai batatinho do outro. A gente espera o Guga, vamos ver o Guga aqui. O Guga já voltou? Cadê o Guga? Ainda não. Eu tô esperando aqui, tô de ouro. Gente, já aconteceu isso comigo. Eu tava ganhando. Eu tava ganhando. E... Pode falar, pode falar. É que o Guga, ele tava reclamando ontem já. Tá muito quente lá em Porto Alegre, né? Tá 37 graus. Ai. E o PC dele tá esquentando, tipo, grande, assim. Ele disse que ele botou o ventilador no... No gabinete, assim, tá ligado? Nossa, eu já tive que fazer isso. Eu acho que pode ter acontecido isso daí, cara. Ah, mas não. Ele apareceu aqui no chat agora. Aqui, ó. O Pativ me passou a zica na internet. O Pativ me passou a zica na internet. Voltou, o Gugão. Eu acho que daqui a pouco ele cola aí, Guga. Se você conseguir voltar, dá um... Cola aqui no Discord que a gente já te puxa. Apesar que ele tem autorização pra entrar direto aqui. Ah, ele tá aliás. Ele derreteu. Derreteu as peças lá. Chegou, chegou. Chegou. Tá vivo, Guga? Guga? Você tá derretido também? Tá derretendo, hein, pai? E aí? Vou criar a sala aqui, mano. Poxa, nos últimos... Nos últimos 30 segundos de jogo eu caí, velho. Foi no PC mesmo, Guga? Oi? Foi no PC mesmo ou foi sem internet? Não, não. Foi na internet. Ah, menos pior. Menos pior. A internet cai em volta. Você tá aguentando... Lógico, Lipe. Como que não? Lógico.